Quer foder, é só uma botada Quer foder com uma botada, na novinha uma botada Lugar de alemão na Alemanha porra Aqui é a HG Martins pra caralho Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É que o prazer é certo, se grama, eu só lamento É só uma botada na novinha uma botada É só uma botada na novinha uma botada Bota, 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 bota aqui Gat alemão na Alemanha, porra Isso aqui é HG Martins pra caralho Beijo É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Tchau, tchau, tchau